Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre o filme Todo Dia baseado no livro Todo Dia do David Lertham. Antes de contar pra vocês o que eu achei do filme, da adaptação do livro Todo Dia eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal e me seguissem também lá no Instagram pra gente poder conversar mais intimamente sobre diversas indicações de músicas, livros, filmes e séries. E lembrando que se você gostou do vídeo, deixa um curtir que eu vou ficar muito, muito, muito feliz e aproveita pra compartilhar com seus amigos. Se você ainda não assistiu ao filme, já compartilha com um amigo e convida eles pra assistir junto com você. Hoje eu fiz a resenha de Todo Dia aqui no canal, eu vou deixar pra vocês o card aqui em cima pra vocês acessarem lá também a resenha do livro, mas hoje eu vim aqui pra falar apenas do filme, da questão de adaptação. Vou fazer um pequeno resumo do que que trata a história. Tanto o filme quanto o livro acompanham a história do A que ele transfere, ele muda de corpo diariamente. Ele meio que tem essa maldição e ele vem mudar de corpo todo dia. E aí ele conhece a Rhino e acaba se apaixonando por ela. Então ele meio que faz de tudo pra conquistar ela e pra que ela compreenda a situação dele e que passe a gostar dele apesar de ele estar num corpo diferente todos os dias. Pra mim as partes mais importantes do livro foram, não questões românticas, mas a compreensão e o quão inteligente, astuto e quanta experiência o A tem nessas mudanças que ele passou durante toda a vida dele. Diferente do primeiro livro, o filme abre pra história de vida da Rhino. Sua família e os sentimentos dela em relação a situação de descobrir que o A existe e que ele muda de corpo todos os dias. Todo o processo dela é pra realmente acreditar nisso. Como eu não li o livro que a Rhino narra, que é o segundo livro, que é o outro dia, eu não sei dizer pra vocês exatamente se isso se encaixou, se a história de vida dela, a família dela é exatamente a mesma que é disposta no livro. Mas eu gostei muito de trazer essa história da Rhino, trazer mais a Rhino pra história. Outro ponto que eu gostei bastante é que tem alguns diálogos muito parecidos com o livro. Então quando você identifica esses diálogos, você fica muito feliz de ver que eles tentaram seguir bem parecido essas questões. Tem o Matriz de Grasse, de uma série que eu também já fiz resenha aqui no canal, que eu também vou deixar aqui no card pra vocês, que é uma série adolescente que muita gente gosta e eu também gostei de assistir. Então é bem legal você também identificar no livro alguns atores conhecidos. Apesar que na minha experiência muitos são desconhecidos. Tem a Deb Ryan também, The Insatiable, mas no geral os atores são bem desconhecidos, pelo menos pra mim, né? Só que eu sou mais velha, então não acompanho tanta coisa adolescente, apesar de gostar bastante, mas não acompanho tanto, assim, questões de Zantiena ou Nickelodeon. Mas até esse filme ser um dos primeiros trabalhos deles, eu achei que isso saiu muito bem. A Rhino é muito bacana e todas as pessoas que interpretam o A, em diversos momentos do filme, pra mim também, saíram muito bem, eu gostei bastante. É óbvio que tem algumas coisas diferentes no filme, mas eu achei que é muito fiel e é uma adaptação bem, bem, bem fiel ao livro. Não vou contar quais são os pontos diferentes, porque obviamente pode ser spoiler, mas eu já digo que apesar de terem esses aspectos diferentes, ele ainda é bastante fiel. O que me surpreendeu, porque adaptações de livros adolescentes, eu percebo que estão cada vez menos fiéis às histórias dos livros, assim, sempre criando uma ideia própria sobre como as coisas podem funcionar no cinema. Então é bastante ansiosa pra ver o A no corpo do Nathan, e é bem legal porque a primeira coisa que filmam é o quarto, você já pensa, ah, esse é o quarto do Nathan, porque realmente é bem característico com o que o livro conta sobre o personagem. A música tema pra mim foi muito bem escolhida. Sobre o Justin, que ele é um dos personagens principais e namorado da Rhino, ele é bem mais lixo no livro, assim. No filme ele é só um adolescente babaca, como muitos que a gente mesmo conheceu durante a vida. Mas no livro ele é bem mais, bem mais complicado. Uns detalhes que eu gostei bastante, como o detalhe de colocar o cabelo atrás da orelha, assim, pra parecer bastante semelhante. É interessante no filme acompanhar ela tentando entender a situação, que a gente não tem tão forte no livro, porque ele é narrado pelo A, então é muito bacana você acompanhar no filme ela tentando entender. E a atriz que faz a Rhino é uma gracinha, ela é muito fofinha, muito bonitinha, e ela faz um serviço bem ok, assim, bem legal. Tanto que eu tive vários problemas com a Rhino no livro, mas eu gostei muito dela no filme, ela é guerreira, ela suporta muita coisa, tem mais personalidade no filme. Tem uma coisa específica que eu achei que é uma questão do Instagram, que ele é utilizado no filme e no livro ele não é utilizado, que eu achei um pouco perigoso, assim, porque pode encontrar o A, entendeu? Pode compreender essa história do A. Então eu achei um pouco perigoso pra esse segredo que ele guarda, né? Mas considerando a época que a gente vive, né, do Instagram realmente estar tão em alta, assim, as redes sociais, eu achei bem interessante inserir isso no filme. No filme também a Rhino, ela vai atrás de entender a situação, ela não espera tudo de mão beijada, ela tem bom humor e o que é bem diferente da personagem, ou do modo que eu vi a personagem no livro. Ela parece também ser uma pessoa melhor, ter uns pensamentos melhores sobre a sociedade e sobre a vida. O filme, ele dá menos foco pra história do Nathan, mas isso não faz com que ele fique pior, tanto que eu mesma achava chato a insistência que, às vezes, acontecia no livro de falar sobre o Nathan, 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 quanto ele tá chegando perto das coisas, e o que ele está pensando sobre, etc. No filme, a gente acompanha que a habilidade do A é um pouco diferente, ele consegue manipular ela melhor no filme do que no livro. No livro, você vê que ele tá extremamente perdido, não tem a mínima ideia do que fazer, de como lidar com essa habilidade, e no filme, ele abre margem pra ele conseguir manipular essa questão. O que, pra ser bem honesta, eu achei um pouco chato, porque eu acho que o mais interessante é ele não poder manipular isso, porque o fato dele poder manipular faz com que fique mais fácil dele conseguir passar por essas questões. Então, acaba tirando um pouco o encanto da narrativa. O final do filme, ele é mais trabalhado do que o final do livro. No livro, ele é um pouco mais raso. Acredito que esses eram os pontos que eu posso tratar com vocês sobre o filme, o que eu gostei, o que eu não gostei. Mas, resumidamente, o filme conseguiu melhorar alguns aspectos do livro, apesar que o filme é muito mais romântico do que o livro. O livro, ele traz muito mais mensagens interessantes e pensamentos do ar, que eu acho extremamente úteis, e foi o que eu mais gostei no livro. Tanto que, pra mim, faltaram algumas cenas importantes, como a da Parada Gay, que tem no livro, que é uma cena bastante relevante pra se trazer, mas não teve no filme. Acho que por questões financeiras também. Mas, mesmo assim, eu gostei muito da adaptação do livro, e pra mim isso é chocante. É chocante falar isso, porque eu normalmente saio bem triste dessas adaptações, depois de ver essas adaptações dos livros, e todo dia me surpreendeu positivamente. Então, eu gostei muito da adaptação, e super indico pra quem gostou do livro, assistir, obviamente, mas também pra quem nem leu o livro, porque é um filme de romance adolescente muito bem feito, muito gostoso, e, enfim, vale muito a pena ser assistido, independente de você ter lido o livro ou não. Óbvio que o livro é maravilhoso, e quem não leu o livro, eu também indico muito que leiam, mas, eu finalizo dizendo que eu gostei sim do filme. Acredito que eram esses meus pontos de vista em relação à adaptação. Eu gostaria que vocês colocassem nos comentários, se vocês já assistiram a esse filme, coloquem o que vocês acharam também, se vocês acharam que foi uma boa adaptação. Se vocês já leram o livro e tem vontade de assistir o filme, me contem, gostaram muito de saber. Enfim, gente, muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo, eu vejo vocês no próximo, um grande beijo, tchau, tchau!